Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para a seguinte equação. 4x² menos 3x é igual a 7. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, se inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós já sabemos que uma equação polinomial do segundo grau pode ser expressa da seguinte forma. ax² mais bx mais c é igual a zero, onde a é diferente de zero. Nós já resolvemos várias dessas equações do segundo grau aqui no nosso canal. Perceba que, do lado direito da igualdade, temos zero. Aqui não temos zero, temos 7. O que fazer? Nós podemos proceder da seguinte maneira. Nós podemos começar subtraindo 7 unidades de um lado e do outro da igualdade. Nós podemos fazer isso. Dessa maneira, ficamos com o seguinte. 4x² menos 3x menos 7 é igual a zero. Pois, como sabemos, 7 menos 7 dá zero. Assim, nós podemos dizer que a equação 4x² menos 3x igual a 7 é equivalente à equação 4x² menos 3x menos 7 igual a zero. Deixa eu colocá-la um pouquinho mais para cá. Prontinho! A vantagem é que uma equação neste formato aqui, nós já sabemos muito bem como resolver. Vamos lá! Antes, deixa eu apagar isso aqui. Agora sim, vamos adiante. Vamos começar determinando os coeficientes a, b e c. a corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, a vale 4. Aqui está. b corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, b vale menos 3. Aqui está. c corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 7. Prontinho! Agora que já conhecemos os coeficientes a, b e c, podemos determinar com tranquilidade o valor do discriminante, o famoso Δ. Δ é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Neste caso, ficaremos com o seguinte. Já que b é menos 3, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Eu vou escrever assim, menos 3², tem esse menos 4 aqui da fórmula, e ele aparece multiplicando o valor do a, que neste caso é 4. Também devemos multiplicar pelo valor do c, que neste caso é menos 7. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Aqui está. Para calcular o valor do Δ, vamos começar calculando o valor dessa potência aqui. menos 3 assim entre parênteses ao quadrado. Menos 3 entre parênteses assim ao quadrado corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos da seguinte maneira. Menos 3 vezes menos 3. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 3 vezes 3 é igual a 9. Então, menos 3 assim entre parênteses ao quadrado é igual a mais 9. Em vez de mais 9, podemos escrever simplesmente 9. Menos 3 assim entre parênteses ao quadrado é igual a 9. Deixe-me apagar isso aqui. Vamos em frente. Em seguida, temos menos 4 vezes 4. Isso dá menos 16. E ainda devemos multiplicar por menos 7. Aqui está. Talvez você queira fazer 9 menos 16, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, vamos apenas repetir o 9. Agora, vamos multiplicar. Menos 16 vezes menos 7. Quanto que dá? Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 16 vezes 7? Fazendo a continha com paciência, 16 vezes 7 é igual a 112. Então, eu vou escrever aqui 112. Menos 16 vezes menos 7 é igual a mais 112. Deixe-me apagar isso aqui. Para concluir, podemos calcular o valor do delta simplesmente adicionando. 112 mais 9 que dá 121. Logo, o discriminante, o delta, associado a esta equação polinomial do segundo grau vale 121. E nós podemos seguir em frente utilizando agora a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela é assim. Para calcular os possíveis valores para x, a gente coloca aqui um traço de fração. Acima dele, a gente vai escrever aqui o oposto do valor do B. Uma vez, a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, a gente coloca aqui a raiz quadrada do delta. E o denominador é o dobro do valor do A. Neste caso, ficaremos com o seguinte. Vamos começar colocando o oposto do valor do B. O B aqui vale menos 3. E o oposto de menos 3 é mais 3. Eu posso escrever aqui simplesmente 3. Uma vez, a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, eu coloco aqui a raiz quadrada do delta. Neste caso, o delta é 121. Quanto que será a raiz quadrada de 121? Ela corresponde a um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê como resultado 121. Se você não souber, você pode fazer testes. Por exemplo, 10 vezes 10 é apenas 100. Então, o número que nós estamos procurando vai ser maior do que 10. Se você testar, você vai observar que 11 vezes 11 é igual a 121. Então, o número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá 121, é o número 11. Em outras palavras, a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Aqui, eu preciso colocar a raiz quadrada do delta. O delta é 121. Como vimos, a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Eu vou colocar bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. No denominador, devemos colocar o dobro do valor do a. Neste caso, o a vale 4. O dobro do 4 é 8. Eu vou colocar bem aqui. Prontinho. A partir daqui, temos duas possibilidades. Uma quando a gente fizer a continha com mais, outra quando a gente fizer a continha com menos. Assim, teremos duas soluções. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Para calcular x1, observe o que eu vou fazer. Vou fazer a continha com mais. 3 mais 11 é o mesmo que 11 mais 3 e dá 14. Aqui está. Agora, o denominador vale 8. Aqui está. Uma das soluções é a fração 14 oitavos. Agora, vamos partir para outra solução. Vai ser quando a gente fizer a continha com menos. 3 menos 11. 3 menos 11 dá menos 8. E o denominador é 8. Aqui está. A segunda solução corresponde a menos 8 oitavos. Agora, observe o seguinte. A fração 14 oitavos pode ser simplificada. Como assim, professor? Podemos dividir o numerador e o denominador, ambos por um mesmo número. 14 dividido por 2 é igual a 7. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, a fração 14 oitavos é equivalente à fração 7 quartos. Aqui também podemos escrever o resultado de maneira mais simples. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. Na divisão de números com sinais diferentes, o resultado é negativo e 8 dividido por 8 é igual a 1. Então, menos 8 dividido por 8 é igual a menos 1. A segunda solução corresponde ao número menos 1. Podemos agora escrever o nosso conjunto solução. Uma das soluções é o número menos 1. Aqui está. E a outra solução é a fração 7 quartos. Aqui está. Isso significa que, se 4x² menos 3x é igual a 7, então existem apenas duas possibilidades para o valor de x. Ou x é igual a menos 1, ou x é igual a 7 quartos. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você aprendeu mesmo e quer continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta aqui. 6x² menos 5x é igual a 34. Quais são os possíveis valores para x? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!